Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa palestra Inovações das Agências de Turismo Receptivo. Eu me chamo Samia Borges, sou consultora aqui do SEBRAE São Paulo, na área de turismo, marketing. Sou formada em turismo, especialista em ecoturismo, gestão ambiental e marketing. Espero contribuir um pouquinho aí com vocês sobre essa temática que é tão urgente nos dias de hoje, na nossa competitividade nesse mercado de agência de viagem. O que o SEBRAE pode estar fazendo pelo seu negócio? Ele vai estar auxiliando uma melhor competitividade dele, por meio de cursos, orientações, consultorias, em gestão, fazendo com que a sua empresa fique mais competitiva e atravesse qualquer tempo ruim desse mercado que a gente está inserido. Pode ser por meio de consultorias, cursos presenciais à distância, consultorias à distância também, a EAD, visite o nosso site, saiba mais sobre os cursos que nós temos disponíveis, ou entre em contato com os escritórios regionais onde vocês estão localizados. Temos uma gama diversa de cursos de gestão que podem apoiar o seu negócio. Iniciando o nosso assunto, eu quero abrir com uma mensagem para vocês. Percebe-se cada vez mais que as agências de turismo receptivo, que possuem apenas bons preços, estão somente atendendo a demanda do mercado sem gerar vantagem competitiva, sem apresentar diferenciais para o mercado. O cliente, que hoje é o ator principal do mercado, ele tem um poder de escolha muito estratégico. Quando ele não vê uma vantagem competitiva, onde ele não vê diferenciais, ele vai optar por aquela empresa, por aquele negócio de menor valor. E aquele negócio que está competindo no mercado, apenas por preço, sem trabalhar as vantagens competitivas, sem trabalhar o valor para o cliente, ele não está fidelizando aquele cliente. Porque o cliente, caso ele encontre outra empresa que oferte produtos menores, ele vai optar por aquela empresa, porque ele não viu diferenciais, ele não viu uma vantagem competitiva, aonde faça com que ele escolha, opte por aquela empresa, pelos valores e pelos atributos que ela oferta. E essa competitividade, ela é fundamental no mercado atual. Eu preciso ser competitivo para sobreviver nesse mercado. Para ser competitiva, a empresa depende da capacidade de seus gestores, dos líderes, quem tem o poder de decisão de inovar, buscar novos mercados e melhorar permanentemente a qualidade. Então, para que a minha empresa, ela seja sustentável, ela se mantenha no mercado, ela precisa ser competitiva. E o que é competitividade? Eu preciso buscar novos mercados, eu preciso permanentemente buscar a qualidade e, consequentemente, inovar, trazer algo sempre novo para o meu cliente. Porque esse cliente, ele está no centro hoje desse mercado, muito competitivo. Eu até trouxe uma analogia nesse slide, né, do oceano vermelho e o oceano azul. Então, o oceano vermelho é onde as agências ofertam o mesmo produto, disputam os mesmos clientes, não oferecem diferenciais competitivos, né, Então, fica brigando ali pelo cliente, por um real, por um valor irrisório e não se apresenta para ele de uma forma estratégica, não apresenta para ele de uma forma competitiva, não inova, né, não busca novos mercados. Dentro da analogia, né, esse oceano azul, onde tem maiores possibilidades, onde a agência, a empresa, ela vai ter uma tranquilidade melhor de mercado e, assim, consequentemente, obter um retorno, né, uma lucratividade maior. Porque não adianta eu disputar nesse mercado agressivo, concorrente, com grandes empresas, né, eu preciso criar diferenciais, eu não posso oferecer o mesmo que as outras empresas oferecem, né. Muitas empresas procuram o Sebrae e perguntam, né, eu quero abrir um negócio que não existe, eu quero, né, ter sucesso no meu negócio. Então, os negócios, eles são muito semelhantes hoje. E o cliente, ele tem o poder de decisão. Então, ele vai optar por aquele negócio que consegue entregar para ele diferenciais, que consegue realmente identificar quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades. Dentro dessa analogia, né, esse mercado que a empresa consegue entregar valor para o cliente, consegue inovar, seria o Oceano Azul proposto aqui no nosso slide. Alguns estudiosos já dizem, né, que a capacidade de uma agência de turismo receptiva em inovar é visto atualmente como uma das principais características para se diferenciar no mercado. Porque eu não posso entregar o mesmo no mesmo, né, eu preciso entregar para o cliente aquilo que ele não espera. O cliente está cada vez mais conectado, ele vai lá, ele reserva o hotel dele, ele compra a passagem dele, ele seleciona os locais que ele vai visitar. Então, o que vai fazer ele contratar um serviço de uma agência de viagem? É o que ele não consegue fazer por forma própria, né. É a agência oferecendo algo novo, que ele não acha na internet, que ele não consegue saber por uma indicação de amigos. Então, a agência, ela tem que usar bem a criatividade para captar esse cliente, né, por meio dessa inovação, por meio de produtos, serviços, que ele não encontra em outro local tão facilmente. E o que é inovação, né, um tema da nossa palestra? Significa algo novo, né, algo que não existe, ou eu vou pegar aquilo existente e entregar de uma melhor forma para o meu cliente. E a mudança, ela não precisa ser grande, né, às vezes, ah, eu vou inovar, eu vou mudar um processo, eu vou criar algo novo. Eu posso começar aos poucos, né, começar fazendo pequenas mudanças, pequenas melhorias, pequenas inovações, até que ao final, isso gera um grande impacto para o meu cliente, né, no todo, no resultado final. Só o reconhecimento, só é reconhecida a inovação, né, quando há ganho econômico, né, por meio dessa nova implementação, que pode ser por produto, pode ser por processo, por marketing. Então, eu preciso me beneficiar economicamente dessa melhoria, né, só por meio disso que eu posso considerar que eu inovei, né, onde o mercado compra a minha ideia. Isso é a base da inovação. Para a gente entender um pouquinho, né, como os pequenos negócios, que são inovadores, o que que eles percebem, né, dentro do negócio deles. Foi realizada uma pesquisa pela Fundação Nacional de Qualidade com 1.163 empresas. E o resultado dessa pesquisa se deu onde 80% desses empresários, eles afirmaram que investem em inovação. 72,5% reconhecem e valorizam os empregados que contribuem para a inovação, né, trabalhamos no setor de serviço, as pessoas são fundamentais nesse processo, né. O que que diferencia uma agência online ou uma agência física? É o atendimento, é a possibilidade de estar ali fisicamente com aquela pessoa e ela ter uma habilidade de conhecer o destino, de conhecer o cliente dela de uma forma muito mais aprofundada, né. E isso é um grande diferencial. Então, eu preciso investir nas pessoas que trabalham com turismo. Preciso investir nas pessoas da agência, né. Ela tem que conhecer o destino melhor do que o turista que está buscando informação para ela. E ela precisa entregar para ele informações que ele não vai encontrar facilmente na internet. Então, a empresa precisa, nesse processo de inovação, valorizar as pessoas que estão dentro da sua empresa, que prestam-se esse atendimento, essas informações aos seus clientes. 57,4% fazem análise de mercado. Eu preciso analisar como está esse mercado. Como que ele está se desenhando, quais são as tendências, né. O turista está cada vez mais conectado, como ele está buscando informação, como ele está fechando uma viagem, né. Que destinos estão sendo mais procurados, né. A gente pode fazer uma análise aí, SWOT, eu posso analisar as oportunidades, as ameaças desse mercado. Quais são os pontos fortes, pontos fracos da minha empresa. Trabalhar meu ponto forte no marketing, né. Informar para o meu cliente o que eu tenho de melhor, de diferencial. Porque não adianta eu ser bom naquilo, né. Ter uma expertise, se meu cliente não souber isso. Eu preciso muito bem comunicar isso para o meu cliente. Dentro das minhas palestras de marketing, eu costumo dizer, né. Por que que eu como ovo de galinha e não como ovo de pata? Sendo que o ovo de pata é muito mais saudável que o ovo de galinha. Porque a galinha bota e cacareja. A pata bota e esconde. Então, eu consumo aquilo que é melhor divulgado, né. Que é melhor promovido. Então, é muito importante analisar esse mercado. 64,23 tem alto grau de preocupação.